Boa noite São Paulo Boa noite amiguinhos Esse é o Viper A gente canta em inglês e toca heavy metal Bom, agora pra mostrar na Headbanger aqui presente A gente vai tocar a música no primeiro disco A gente vai tocar o som o outro O que é isso? 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 O que é isso?